Que história é essa? Pochá está de volta! Recebendo Fernanda Rodrigues, Papi Siqueira, Glória Groove e você! Que maravilha! Eu amei isso aqui pra sempre. Minha gente, a primeira lembrança de vocês é um melocotão, não, né? Ah, não. É uma das primeiras, acho. Eu era criança também, eu sou contemporâneo da minha amiga, então eu lembro do melocotão. Qual que é a sua primeira lembrança? Minha primeira lembrança de infância deve ser... Vou chutar ou eu assistindo Chiquititas na casa da minha tia. Perfeito. Que era o hit do momento. Minha mãe é cantora, então tinha uma feijoada dos músicos que rolava toda quarta-feira à tarde, era o único lugar que minha mãe cantava que eu podia entrar, porque era tarde. E a minha memória é tipo assim, minha mãe curtindo muito, com os amigos músicos, cantando o Sossego do Tim Maia, sabe? E a feijoada rolou lá. Ah, legal. O cheiro da feijoada e o som dos músicos e aquelas pessoas, todo mundo muito grande, né? Parece que tudo é muito maior quando a gente é criança. Muito bom. Papi, a primeira lembrança? Não, eu não sei nem se foi a primeira, mas é triste também, é o que eu vou falar. Porque assim, era um bullying, porque o meu sonho era... Eu sempre fui imitadora, então eu queria imitar o Elvis. Eu tinha uns 4, 5 anos, eu me lembro disso, eu queria imitar o Elvis, as pessoas diziam, os colegas, você não pode porque você é mulher. E eu me lembro disso perfeitamente, por isso que eu fiquei menos sapatão do que eu sou atualmente. Então é isso, eu me lembro disso, eu querendo imitar o Elvis e as pessoas dizendo, você não pode imitar, o Golias eles deixavam, porque era palhaçada, eles riam. Mas o Elvis, eu fazia um tupete, até o meu tá caindo aqui agora, e eles não deixavam. Mas não deixavam, eu chorava, sabia? Ah, imagina. Não pode imitar o Elvis, porque você é mulher, o Elvis é homem. Eu me lembro muito bem disso, me lembro com tristeza. Ainda bem que as coisas mudaram, né? Ou estão mudando, pelo menos. Olha, não é a primeira também não, mas eu lembro muito de vamp, né? Que foi, quando eu fazia vamp, foi a hora que eu descobri meio que o que eu gostava de fazer, e já muito nova, que eu tinha 10 pra 11. Então eu tenho muitas memórias da gente gravando a novela, que era trabalho, mas também era diversão. E tinha alguma coisa, porque, tudo bem, 10 anos não é tão criança, mas tinha um certo medo de vampiro, assim, ou sabia que era tudo de mentira? Eu tinha mais medo do Jorge Fernando quando ele mostrava a bunda. Faz sentido, faz sentido. Vamos aqui. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você? Ai, meu Deus. Eu tinha que fazer um show em Salvador, e era contratual, que a minha convidada era a Aline Rosa. Um beijo, Aline. Aline Rosa. Tamo junto. E eu, enfim, carente de saber exatamente do que se tratava, a minha função era determinar o meu repertório com a Aline, né? Então eu tinha que propor algumas músicas. Às vezes aquela dada confusão de confundir uma pessoa com a outra, assim, é uma coisa que acontece, gente. Desculpa. E eu lembro de estar conversando com a Aline e alguma coisa na minha cabeça dizia que a Aline tinha sido do Babado Novo. Ah. Ai, caramba. Ai, você meteu. Ai, eu pensei, assim, tudo que eu gostaria de cantar com ela, e falei, ó, Aline, do Babado, eu sei três. E ela só respondeu assim pra mim, Babado? Acabou a conversa, eu nunca mais tive coragem de falar nada, a gente se encontrou no show, porque eu entendi o que eu tinha feito e a mão foi direto na testa, assim, tipo... Mas chegou a falar perdão, Aline? Não, você só fez... Não consegui, não consegui. É, brincadeira. Ei, galera, Aline Rosa, tipo, doeu tanto em mim que eu... Não, eu vou fingir que foi uma alucinação coletiva. Papinha, agafe. Eu lembrei de uma parecida com essa, mas eu vou ter que citar nomes, então eu não vou citar. Então, assim, meu pai era diretor de um clube que tem aqui no Rio de Janeiro, chamado Marapendi, e tinha um concurso lá do Senhorita Rio, que era meio de miss, mas não aparecia de maior e tal, enfim, era um concurso de beleza. E eu me lembro que ele falou, vai lá conversar com as mães que estão lá conversando, eu escolhi uma certa e falei, as meninas são lindas e tal, mas aquela menina ali, ela é meio feinha, e ela falou, é minha filha. Lógico. Porra. E já pedi autógrafo para as pessoas, confundir, vou falar o nome. Fala, fala. Eu já cheguei para a Vera Zimmer, e disse, eu amo o seu trabalho, eu adoro todas as suas músicas, eu sou fã do que de abelha, eu confundi ela com a Paula Toller. E posso falar, ela não gostou, não. Não gostou. Muito bom. Eles contaram gafes deles, vou contar uma que fizeram comigo então. Eu namorava um menino, no início do namoro, e a gente foi para a Ilha do Mel, de início de namoro. Aí eu toda tentando colher a barriga e tal, era um banheiro que dava para ver. Ele estava deitado assim na cama, né? E eu lá no banheiro, falei, bom, ele vai ver essa cena, aí eu tirei a roupa, fui indo, câmera lenta, de barriga encolhida, fazendo aquele jeitinho de andar maravilhoso, assim, bem durinho e tal. Tomei o banho, aqui ó, câmera lenta, ele olhando. Beleza, passou. No dia seguinte fomos na praia, eu falei, ai, estou com uma celulitinha aqui do lado, e ele falou, você não viu com a luz do banheiro? Ilha do Mel, Ilha do Mel. Que delicado. E aí fez, com a minha cabeça, e eu me imaginei toda furada indo pro banheiro. Celulite pura. Nunca me esqueço. Eu nunca mais gostaria. O que, Fafir? Ah, eu nunca cantei com Roberto Carlos, mas eu gostaria. E você imita ele perfeitamente. Mas isso está em tempo, hein? Mas você queria cantar com Roberto Carlos, de Roberto Carlos? Não, não, não. Eu nem ia conseguir. Ele sempre fala que eu sou a melhor limitação dele, mas nunca me chamou pra fazer nada. Mexe só o ombrinho de Roberto Carlos, pra ver, fica em pézinho, faz... Ela faz o ombrinhozinho que eu... E o dente vai junto. A embocadura já vem na hora. Eu ando o seu trabalho. Fernanda. Cara, eu vou falar uma simples. Eu nunca andei de balão. Mas eu amaria andar de balão. Eu tenho que resolver isso. Vamos? Uma viagem dessas doidas. Pra onde? Pra onde? Anda de balão. Não sei. Turquia. Na Turquia é o lugar clássico. Capadócia zona. Sou doida pra andar no balão. Eu andei com a minha fórmula da Tanzânia. O balão virou. Eita. Que interessante. Ah, então eu não sei se eu quero. Bem encorajador. Tá tudo certo. Eu nunca fiz massagem tântrica. Mas gostaria. É legal? Alguém já fez? É maravilhoso. É tudo, Fábio? Pergunta pra Aline. Foi a Aline que me indicou. Porque a Aline foi no meu programa e ela ficou com toda a massagem tântrica dela. A Aline Rosa? Do babado? Do babado. E aí eu falei, então me dá a indicação. E aí ela me deu a indicação e eu fiz. Agora, pô, eu tô de... E foi bom, menina. Passa esse contato, então, né, Fábio? Vou passar contato bom. Vai ser esse meu contato de volta com a Aline. Oi, desculpa. Depois de cinco anos, né? Posso contar? Posso contar um babado? E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Dura na queda. Aguentou bastante. Ainda foi simpática. Vá, Fih. É mentira, eu fui cremada. Tá bom, Fernanda. Te amo, Lilia Cabral.